Olha aí pessoal, tudo bom? Legal! Olha eu aqui pra saborear um delicioso pão de mel prestígio! Olha só que beleza! Que maravilha! Vejam aí ó! É uma delícia! É uma delícia mesmo! Ó! Experimentando hein! Viram o recheio? Delícia hein! Hum! Hum! Nessa época, chocolate é demais! Hum! 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 É tremendo! Hum! 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 Galera É tremendo É uma delícia Glória a Deus por isso Glória a Deus A palavra de Deus diz que nós iremos comer o melhor dessa terra Tá aí Amém Tchau, beijão Tchau